Um Girassol Ai, teu cheiro em meu lençol Um Girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um Girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um Girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade E gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Amor Legenda Adriana Zanotto